Vamos voltar para a exposição de Londrina, saber mais do que está acontecendo neste evento? O Carlos Camargo esteve por lá no último final de semana e também acompanhou os policiais militares da Patrulha Rural que estão disponibilizando no parque o Cadastro Rural, uma ferramenta importantíssima para garantir maior agilidade no atendimento de ocorrências. Como a Expo Londrina é um evento que trata a respeito do agronegócio e traz esse público esta ação da polícia militar é extremamente pertinente, pois em uma eventual necessidade durante um assalto, um furto, por exemplo, a um produtor rural, ele precisa ter uma rapidez muito grande e a gente entende até essa questão do deslocamento, do quanto é longe um sítio, uma chacra, uma fazenda na zona rural e a localização por satélite aliada ao cadastro, qualquer viatura encontra com muito mais agilidade, facilidade e com precisão sem precisar até mesmo questionar algum vizinho, alguma coisa onde fica determinada chacra já vai direto para poder prestar apoio e realizar os trabalhos necessários em relação a esse tipo de situação para quem mora na zona rural da cidade. Atenção, pois a Patrulha Rural está fazendo esse cadastro. No estande da Polícia Militar, bem na entrada do Parque de Exposições Governador Neibraga fica um outro serviço também muito importante. Aqui nós estamos falando muito de propriedades rurais e o trabalho de vocês é nessa área. Exatamente Camargo, o trabalho da Patrulha Rural envolve a área rural de Itamarana e Londrina e na exposição de Londrina nós estaremos aqui no estande da Patrulha Rural da Polícia Militar do Estado do Paraná fazendo o pré-cadastro dos moradores rurais, proprietários rurais da cidade de Itamarana, Londrina e região e propriedades que também estão, proprietários que estão visitando a exposição, que seja de outra cidade também sem ser Londrina ou Itamarana. Vocês têm no georreferenciamento uma facilidade de chegar na propriedade se a casa estiver acontecendo alguma coisa? Exatamente, isso. Pela localização que fornecida pelo Google Maps, nós podemos chegar com exatidão na propriedade rural do proprietário. O que acontece aqui? Como é que eu tenho que fazer para fazer o cadastro da minha? Aqui no estande, na exposição de Londrina, será feito um pré-cadastro com o produtor que vira ao estande visitar tomar um café com a gente aqui e após o pré-cadastro será entrado em contato com o produtor, com o morador da área rural para que agende uma visita com ele em certo dia, quando ele puder, para que a viatura, a equipe da rural possa estar deslocando até a sua propriedade para sim fazer uma visita de polícia comunitária e estar fazendo efetivamente o cadastro da propriedade dele. Quando eu ligo no 190, você já sabe onde eu estou? Exatamente, com essa localização precisa, que é fornecida pelo Google Maps e pelo aplicativo da polícia militar já sai a propriedade do produtor.